Mas aqui família, esquecendo um pouquinho esse clima chato aí, vim aqui agradecer a vocês que acabei de olhar ali agora e vi que batemos oito no inscrito. Então, quero agradecer a todos os rapaziada que se armaram no trabalho, que acompanham aí desde o começo. E graças a Deus só tem melhorado, o trabalho só tem fluído, Deus abençoando cada vez mais. E agradecer a todos vocês que compartilham, que escutam minhas músicas, que estão sempre aí me elogiando a toda rapaziada. A todos vocês mesmo, de coração, forte abraço, tamo junto. Se não fossem vocês, hoje eu não estaria batendo essa meta. E eu já estou muito feliz, oito no inscrito, graças a Deus. E se oito vire dez, e quanto for, até chegar minha plaquinha, que o sonho meu é pegar minha primeira plaquinha. Então rapaziada, só fortalece, tamo junto.